Boa noite! 2015 vai chegando ao final e nós montamos um pauta livre especial de ano novo para você. Uma retrospectiva com as bandas e músicos que participaram da nossa programação durante este ano. Da música gaúcha até a clássica, vários músicos passaram pelo programa e nós vamos relembrar alguns deles agora. Fico só observando, todo mundo conversando, galera toda cantando e a deusa vai passando. Mas quando eu a vejo, aumento o meu desejo. Fico sempre muito louco, querendo mais um pouco. Ela alegra a minha vida, cerveja, minha querida. Ela alegra a minha vida, cerveja, minha querida. Não podia acreditar no que estava a olhar Meu sangue é fervilha pela deusa a passar Coisa maravilhosa, um tanto misteriosa Deve ser contagiosa, certamente perigosa Mas quando eu a vejo, aumenta o meu desejo. Fico sempre muito louco, querendo mais um pouco. Ela alegra a minha vida, cerveja, minha querida 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 Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo Eu sinto a minha vida, truque do desejo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta, toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva, do nosso banho de chuva Do calor da minha pele, da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido Tô com saudade de você, truque do desejo Tô com saudade de você, truque do desejo Guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Fecha os olhos pra sentir sem esconder Ao entender O que é viver Em meio algumas falhas que o mundo criou O que é estar E merecer Posso estar aonde eu quiser Bastar, conviver Ser mais forte que a dor Posso estar aonde eu quiser Bastar, conviver Ser mais forte A minha vontade gritou tanto Fechei os olhos, percebi Meu lugar ao me encontrar E essa verdade gritou tanto Por uma vida inteira E sem saber porquê Pra sempre vive em mim Posso estar aonde eu quiser Bastar, conviver Ser mais forte que a dor Posso estar aonde eu quiser Posso estar aonde eu quiser Bastar, conviver Ser mais forte que a dor Posso estar aonde eu quiser Bastar, conviver Ser mais forte que a dor 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 Amém. 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 Alegria encontrei ao entender Te fazer feliz é ser feliz sem querer. Amém. Amém. Pois melhor que olhar para Ti sem receio e sorrir é ver-te sorrindo em meus braços. Ao fim do dia, do dia, do dia. Amém. 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 Vai lá, pavão suri, se enfrentando nos mic, ritmo, poesia, ideia forte nas frases, rima de tonelada descarregada nas bases, cada um colocando na rima sua bagagem, sem luxo, estrutura, é raça, unidade, uma caixa, um mic abatido e várias mensagens, como disse o sabota irmão, não é viagem pela arte, expressão, pela rua, pelo rap, pelo amor, no bagulho, resistência é o que procede, pela arte, expressão, Pela rua, pelo rap, pelo amor, no bagulho, resistência é a DR Sereno, vivendo, a rua desenvolvendo, a peleia que cresce com seus talentos, loucos por evolução, formando uns eventos, vai de sangue ou de conhecimento, batalhas do movimento, tudo se constrói a partir de um pensamento, pensa puro e seguro, segue atrás de um melhor futuro, e nele faz mergulho, quebre as correntes, recorrentes, passe pelos muros, verdadeiros valores, criou os correntes, Hip Hop nossa cultura, não só um tumulto, forma expressões que te cura, no ritmo poetizado que acontece, o bagulho vai tirando onda, o cowboy, o tempo abduzo, levando pras margens como uma forma de estudo, sem forma, disgusting, rota de choque, disturbio, 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 Pela arte e expressão, pela rua, pelo rap Pelo amor, no bagulho, resistência é o que procede Pela arte e expressão, pela rua, pelo rap Pelo amor, no bagulho, resistência é a DR Pode botar fé, pode botar fé que é Dá-lhe, dá-lhe Não faço nada, que alguém não tenha feito Não, não falo nada, que alguém não tenha feito Então não penso nada, nosso futuro é imprevisão Alguém me dê a mão nessa calçada Vejo que os anos vão chegar, cada pegada Me mostra um jeito de encontrar todo esse nada O medo de se machucar Por que tudo isso então, se não há nada? Por que todos temem perder todo esse nada? Será vontade de viver na mesma casa Na mesa que reparte o pão Por isso tudo então Quem é você que se esconde Atrás de um nome qualquer Não aparece pra mim Estende a mão Trazendo a chuva Dando o som do trovão Será que vamos saber Quem é você Que se esconde Atrás de um nome qualquer Não aparece pra mim Estende a mão Estende a mão Trazendo a chuva Tocando o som do trovão Será que vamos saber Nosso primeiro bloco do pauta livre especial de final de ano vai encerrando Após o intervalo tem mais apresentações musicais que aconteceram em 2015 no programa Para nós relembrarmos Não é fácil ver a hepatite Muitas vezes não aparece Mas é coisa séria E com o tempo pode virar uma doença grave Por isso A hora é agora Se você recebeu transfusão de sangue antes de 1993 Fez sexo sem camisinha Usou material não esterilizado Ou compartilhou materiais para uso de drogas Vá até uma unidade de saúde e faça o teste de hepatites B e C Cuide-se agora Saiba mais www.hepatitesvirais.com.br Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS Ela sorri Chora Sua Essa pessoa pode namorar E pode superar desafios É alguém que ama a família Os amigos A vida Uma pessoa que vive com AIDS É igualzinha a você A AIDS não tem preconceito Você também não deve ter Use camisinha Para você que está chegando agora O programa de hoje é especial Selecionamos algumas das apresentações musicais Que aconteceram no Pauta Livre em 2015 Caso você queira acompanhar as entrevistas completas Basta acessar o nosso canal oficial do YouTube TV Câmara Erechim A gente segue agora Com alguns dos momentos do programa deste ano Eu acho que já está aqui no Pauta Livre em 2015 Esperei tanto tempo Pra poder lhe dizer Mas quando vi você As palavras me faltaram Ficaram presas em mim Sentir de novo o fim Não sei como posso Ser tão fraco E não conseguir falar E por isso eu escrevi Pra poder cantar Por um instante Nossas brigas Não existiam ali Então eu percebi Quando eu estou contigo Esqueço até de mim E fico louco assim E não sei como posso Ser tão fraco E não conseguir falar E por isso eu escrevi Pra poder cantar Não sei como posso Não sei como posso Ser tão fraco E não conseguir falar E por isso eu escrevi Pra poder cantar E por isso eu escrevi Nas patas Nas patas Do meu cavalo O índio Que vive em mim Bate um tambor No meu peito O negro Também assim Tempera E adoça O meu jeito Com laço E com bolhadeira E com bolhadeira Com gaúcha E com facão Desenhei Pátria e fronteira Pago Quero querência E nação Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo em que eu construí O meu rio grande O meu lar Campeando as próprias origens Qualquer guri Vai achar Campeando as próprias origens Qualquer guri Vai achar Calcão Tchau, tchau. 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 Mas consegui o que sempre quis Então parou-se o vento e pôde enfim morrer feliz Eu sou o demônio da estrada Eu sou o demônio da estrada A cachaça me pegou, simbora Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Eu tô tentando parar de beber Tenho sempre alguns amigos que nem me oferecer Me dei um pé de cana, o tempo tá esquisito Eu bebia no copo, agora só no litro Recebo meu salário, não sei nem mais doar Tudo que eu ganho já deixo a par A minha mulher todo dia me xinga Mandou eu escolher Ela ou a pinga Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Eu tô tentando Parar de beber Tenho sempre alguns amigos que nem me oferecer Virei um pé de cana, o trem tá esquisito Eu bebia no copo, agora só no litro Recebo meu salário, não sei nem controlar Tudo que eu ganho já deixo a bar A minha mulher todo dia me xinga Mandou eu escolher Ela ou a pinga, a cachaça me pegou e não me larga mais Subiu Olha a cachaça me pegou e não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Olha a cachaça me pegou e eu não larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Aqui é magia Aqui é pressão Minha mente está apagada Essa chuva que não para de cair Não consigo mais pensar em nada Não consigo nem sair daqui A mais de sete horas trancado Em minha prisão domiciliar Cansado de não fazer nada Eu tô cansado De descansar Ela me deixou sozinho Ela me abandonou Pelo menos meu amigo Meu cachorro ficou E agora sou um solitário E agora sou um infeliz Que escuta a chuva sem dizer nada E a chuva me escuta E nada me diz Escuta e nada me diz São quase sete, baby Eu ainda não duvi Prezou o seu retrato Compondo uma canção Pra você ouvir Queria te dar tantas coisas, baby Me diga como fazer Se o meu limite estourou E a empregada Desgraçada Me abandonou Mas você não sabe O que gostou Alguma coisa Aqui dentro ainda existe E se fosse um brava E tirar de mim Portanto fique longe Do meu litro de uísque Ela me deixou sozinho Hoje ela me abandonou Pelo menos meu amigo Meu cachorro ficou Agora sou um solitário Agora sou um infeliz Eu escuto a chuva sem dizer nada A chuva me escuta E nada me diz E nada me diz Escuta e nada me diz E nada me diz Escuta e nada me diz E nada me diz Lá vem o trem Maria fumaça Nos trilhos lá vem E quando ela passa Traz junto também Toda uma esperança Lembranças de quem Sonha com a paz Lá vem o trem Mandando fumaça Pra cima Lá vem Com seu apito Vem vindo o trem Em cada vagão Prazo um pouco de quem Sonha com a paz Sonha com a paz A paz Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Bem-vindo o trem Em cada vagão traz um pouco de quem Sonha com a paz, sonha com a paz Rapaz, rapaz, rapaz Pauta livre de final de ano vai encerrando. Em 2016 tem muito mais programação para você aqui na TV Câmara. Que você tenha um ano cheio de paz, amor e alegria são os desejos de toda a equipe da TV Câmara Erechim. Boa noite, feliz ano novo e até o próximo Pauta Livre.